Fala pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazer o avião em um dragão. Estou mostrando essa dobradura aqui e vai ter uma pequena diferença. Na parte que eu fiz a dobra, essa parte da asa aqui ficou para baixo. Então não tem erro nenhum, é só virar ela para cima. Ok? Espero que vocês gostem. É uma criação minha, foi feito por mim, é 100% minha criação. Voa bem legal. Origami, avião, dragão. Primeiramente vou trabalhar com uma folha A4 e vou começar a dobrar por aqui. Vou pegar essa parte aqui e vou dobrar mais ou menos essa largura aqui. Mais ou menos dá uns 3 centímetros, 3 centímetros e meio. Fiz isso, vou voltar com a folha aqui normal que estava antes, ver se está alinhado. Vou ajeitar aqui porque passou um pouquinho, alinhei, vou virar para o outro lado e dobrar ao meio. Dobrei ao meio, vou abrir a folha e vou fazer dois telhados da casa. Primeiro vou pegar essa pontinha e vou trazer essa linha horizontal aqui para cima dessa vertical. Fiz um lado, faço o outro. Ajeito a ponta para ficar certinho. Tá ok. Ajeito só mais um pouquinho. Vou virar para o outro lado. Agora vou pegar essa parte aqui e levantar essa daqui, esse triângulozinho aqui em cima. Agora vou trazer essa linha aqui diagonal, inclinada, aqui para essa linha do meio, essa linha vertical. Coloquei na linha do meio. Passei a mão. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Pronto. Fiz os dois lados. Agora vou virar para cá. Vou apertar aqui. Vou pegar essa ponta aqui. Essa linha aqui eu vou dobrar no meio dela, para cima dela. Dobrei para cima. Aperto bem. E essa ponta eu trago aqui para o meio. Aperto bem aqui também. Agora eu vou trazer essa linha aqui, aqui em cima. Levantei. Agora eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Vou pegar isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. E vou fazer esse movimento aqui, ó. Ó. Tá vendo? Peguei aqui, ó. Peguei aqui, fiz esse movimento. Agora. Vou virar para o outro lado. Virei para o outro lado. Agora eu vou pegar essa parte aqui, ó. Essa lateral aqui, ó. Essa lateral aqui, ó. Essa lateral aqui, eu vou dobrar essa linha com o limite aqui nessa parte. Fez um lado, faz o outro. Fez isso agora, eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Vou pegar essa pontinha aqui, essa daqui, e vou inclinar para cá assim, ó. Vindo até essa ponta que eu falei antes. E aqui o limite é o finalzinho da folha. Fez de um lado, faço do outro. Agora eu vou fazer isso aqui, ó. Vou pegar essa linha aqui, e dobrar em cima dessa. Dobrei uma. E agora eu vou voltar para cá. Mais uma. Pronto. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui. Vou dobrar aqui em cima. Da linha. E vou dobrar mais uma para lá. Pronto. Dobrei. Agora eu vou dobrar esse avião ao meio. Dobrei o avião ao meio. Fecho ele direitinho aqui, ó. Dobrei ele ao meio. Agora eu tenho que trazer essa linha aqui, diagonal, para essa linha aqui, horizontal. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Trazê-la aqui, ó. Ó. Vou virando essa linha aqui em cima. Essa linha aqui. Para fazer um movimento legal para eu poder. Vou ver. Vou fazer isso aqui, ó. Ó. Fiz em cima dela certinho. Aí eu aperto. Apertei. Agora, eu vou pegar essa ponta aqui. E vou levar para o outro lado. Que é a outra metade. Ajeitar aqui. Ajeitar aqui. Ajeitei. Aqui, eu gosto de fazer esse movimento aqui, ó. Ó. Dá uma beliscada. Faço de um lado. Faço do outro. Agora, eu vou terminar de montar esse dragão. Eu pego a boca dele aqui, ó. Pequenininha. Abro. Abri a boca dele. Vocês podem ver, ó. E a parte da frente, eu levanto. Vou levantando, sempre fazendo uma curvinha. Faço de um lado. Faço do outro. E essas duas pontinhas aqui, eu tento uni-las ao meio. Pego aqui essa ponta. E trago para cá, assim. Ajeitando no meio. Só para dar uma puxada. Para meio que elas se juntarem. Ó. Aqui dá para ver mais ou menos já o rosto do dragão. Então, agora aqui, eu vou terminar de alinhar. E a parte da asa, eu vou levantar um pouco. E aqui, eu levanto. Deixa eu apertar aqui. Então, tá aqui, pessoal. Esse aqui é o avião dragão. Quem gostou, curte, dá um like, um joinha e compartilha. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Show, viu? E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL